Olá pessoal, boa tarde Estamos descendo aqui a serra, sentindo ali a cidade de Marival Nossa serra desde cedo que chove Aquela chuvinha fininha, mas Tem Molhada a terra O clima está muito gostoso aqui em cima da serra Hoje são 20 De dezembro de 2023 A gente ainda percebe que os matos Estão secos, mas com as chuvas, se Deus quiser Em breve vai estar tudo verdinho de novo Nossa cidade está com um clima excelente, um clima gostoso É muito bom galera O tempo está serrado e pelo que eu estou vendo aqui Embaixo da serra também está chovendo O tempo está tapado Olha lá aqui como Meus avós, meu pai fala Tempo estar tapado, cerrado Ok Olha só o mato Tava seco, viu galera Seco Fazer como um atu Tava seco e rimbindo São três horas da tarde Muito bom Maravilhoso Friguinho Não tem calor Bom demais Bom demais Tava seco Tava seco Para ovo M Tava seco M Tava seco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, é Martins, é Rio Grande do Norte, é nós.